O foguetão não tem ré, é pra cima que se vai... Tirar uma foto E aí galera, Ilhéus aqui ó, continuação aí Aqui fica o centro histórico de Ilhéus aí ó E aqui as praias ó Olha que lugar bonito galera A praia do Cristo ali galera ó Ela fica aqui embaixo Olha que massa, salzão aí top Olha pra aí Primeiro corte de giro em 2023 Três balão É que ele mora ali também é bonito galera ó Olha galera vindo do Réveillon aí ó Mássas demais Vem galera Olha o aeroporto aqui rapaziada ó Vem galera A galera tá de virote aí Vem galera Primeiro rolê de 2023 rapaziada É nóis, tamo junto Senta o dedo no like aí Compartilha essa bagaça aí Vem galera Se inscreva no canal. A galera está de virote. Lá ele. Olha as praias que tem desse lado aqui de Leão, galera. E isso aqui vai lotar, meu irmão. Vai lotar. Se der valia mais tarde aí. Ae, solzão, traz a nuvem ali, mas o dia hoje promete, hein? Sol bem quente. Ah, galera, amanheceu o dia aí. Amém. 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 Rapaz. Tá piscando, tá gravando aí, galera Aqui a galera amanheceu na bagunça aqui Olha lá, vai Brinca 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 Galera, chegando aqui na praia do Cururupi Quem não conhece Vai ficar conhecendo agora Agora Nós madrugou Rapaziada, nós madrugou Vocês não estão entendendo não Entendeu Vocês não estão entendendo Aí Vamos lá 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 Vocês não estão entendendo não Jovem Que é Que é Aí Vocês não estão entendendo não Jovem Já estamos por cá Vamos lá 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 Vamos lá